em movimento. Exatamente, vamos à dança. Feel it! Exatamente, vamos lá. 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 Exatamente. Exatamente, em Sintra, Louros, Azambuja, Santiria e na Pontinha. Ora bem. Até todo mundo, todo mundo, todo mundo. É onde nós conseguimos chegar. É o continente americano, já africano, já africano. São ótimas e aceiam muito. Vamos saber o nome delas. Vamos lá. Vamos lá. Podem aplaudir, que elas são maravilhosas. E que é que você diz?